Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre débito ou crédito. Como eu faço, Leandro, para saber o que eu devo fazer na hora de pagar? Eu pago no débito ou eu pago no crédito? Qual é o melhor para o meu perfil? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Elona Kindine's Club e por último eu adquiri o TudoAzul Vizinfint e agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? Tamo junto! Leandro, eu devo pagar no débito ou no crédito com meus cartões? Eu tenho o débito do Banco Tal e tenho o crédito do Banco X eu pago no débito ou pago no crédito? Como eu devo me comportar perante ao uso do cartão de débito ou de crédito? Vou explicar para você Hoje nós falamos que nós devemos buscar o melhor sem ter que pagar muito por isso em alguns casos você vai acabar pagando por aquele produto devido ser muito bom e muito vantajoso dependendo do seu perfil De acordo com o seu perfil de gastos mensais é importante você ter uma dose exata para saber se eu vou poder pagar no crédito ou no débito e só você saberá em que momento você poderá pagar no débito ou no crédito O que eu vou falar para vocês aqui é baseado nas informações dos cartões de débito e os cartões de crédito E você se encontrando com o que eu estou falando você vai entender se você usa o cartão no débito ou no crédito ou se você pagar no débito ou no crédito será importante para você Nós temos vários bancos tradicionais, temos vários bancos digitais e várias cooperativas Entre essas instituições financeiras existe a possibilidade de você pagar no débito e ganhar por isso e pagar no crédito e ganhar por isso também E além disso existe a possibilidade ainda de você ficar isento das anuidades desses cartões devido ao seu programa de relacionamento E eu vou dar um exemplo para vocês O cartão C6 Bank, a conta digital é totalmente grátis, você não paga nada por isso Quando você usa o cartão Standard, no débito você ganha um percentual de volta em pontos E no crédito você ganha outro percentual de volta em pontos Se você usar o cartão de débito do C6 Bank, a cada real gasto você ganha 0,03 pontos no seu débito E já no crédito Standard, a cada real gasto você ganha 0,05 pontos junto ao programa Átomos do C6 Bank Isso quer dizer que se em algum momento eu não ter condições de usar o crédito por algum motivo Seja o limite ou seja despesas da casa, da família e tal Eu tenho a possibilidade de pagar no débito à vista e continuar pontuando Logicamente que os pontos você viu que diminuiu um pouco 0,03 pontos para o débito e 0,05 pontos para o crédito Dá uma grande diferença dependendo do volume de gasto que você tem com o seu cartão de crédito Mas no momento que você usa o débito, você tem um retorno de pontos para você poder trocar depois por produtos ou milhagens É muito importante que você continue ganhando usando o cartão mesmo na versão débito E quando você passa a usar o crédito, aumenta a quantidade de pontos junto ao seu programa Átomos No caso, eu estou dizendo sobre o C6 Bank No entanto, o cartão estándar do C6 Bank não cobra unidade alguma Ou seja, você pode ter o cartão, usa quando for necessário e tem pontos no débito e no crédito Essa é uma vantagem para os cartões que tem a múltipla função e também pontos para as duas versões Débito e crédito Outro exemplo para vocês é a cooperativa Uniprime Uniprime também pontua no débito e no crédito junto aos seus cartões múltiplos Sendo Standard, Gold, Platinum e Black Uniprime Você tem aí as opções tanto para o débito quanto para o crédito Já na versão débito Mastercard Black Uniprime Você usando o cartão, você ganha 0,7 pontos a cada dólar gasto com o seu cartão de débito do Uniprime Mastercard Black E já na versão crédito Mastercard Black Uniprime Você ganha 2,2 pontos a cada dólar gasto com o seu Mastercard Black Uniprime Isso faz com que você tenha mais pontos, mais benefícios e a validade dos pontos é de 24 meses Outra possibilidade é você ficar livre da anuidade que custa R$60 do seu Mastercard Black Uniprime Por que? Se você usar até 9,9% do seu limite do cartão de crédito Você não tem nada de isenção na anuidade Mas se você usar o cartão entre 10% a 19,9% do seu limite Você isenta 50% a anuidade do seu Mastercard Black Uniprime Que daria então R$30 de anuidade A R$60 você pagaria R$30 E já se você gastar entre 20% ou mais do seu limite de crédito Você isenta 100% a anuidade do seu Mastercard Black Uniprime Dando a possibilidade de você ter um ótimo cartão Com acessos ilimitados à sala VIP titular do cartão Os adicionais e 3 convidados por visita Então um cartão esplendor, maravilhoso, Uniprime E que te dá a possibilidade de isentar a anuidade Entre 50% e 100% do seu cartão de crédito Tá certo? Bem, dito isso pra vocês Leandro, como eu sei então em que momento que eu uso crédito e débito? Foi como eu disse pra vocês O perfil de gastos, quem é que sabe, é você Quem sabe o quanto você pode gastar por mês É você também Então, se você em determinado momento Você não pode usar o crédito Mas você tem dinheiro para pagar à vista no débito Você usaria o cartão de débito No caso da cooperativa Uniprime Pra você ganhar 0,7 pontos por cada dólar gasto Se você estiver usando o C6 Bank Você ganharia 0,03 pontos a cada R$1 gasto Ou seja, das duas formas Mesmo que o cartão é Standard e o outro é Black Você estaria ganhando pontos no débito Outros bancos também fazem isso, né? Então, basta você procurar com o seu gerente Se o débito pontua, que ele vai responder pra você que sim ou que não E aí, você participa dos programas de pontos Ganha pontos pra trocar por produtos Por milhagens, por companhias aéreas Você decide Então, Leandro, eu pago no débito ou no crédito? Logicamente que quanto mais você usar o crédito A seu favor, melhor pra você Se você concentrar os gastos Tudo no crédito, é muito melhor Vai tomar um café? Paga no crédito Vai fazer uma despesa no supermercado? Paga no crédito Vai fazer uma viagem? Paga no crédito Vai comprar uma passagem aérea? Paga no crédito Então, tudo que você comprar no crédito Você vai ganhar mais pontos E se você tiver o controle da sua vida financeira Logicamente que você não vai se apertar Porque as compras que você está fazendo Você já tem uma reserva Pra poder pagar no mês seguinte Essas compras que você estaria fazendo à vista Ou seja, o dinheiro do à vista Que você compraria à vista Você vai guardar Quando chegar a fatura pra pagar Você vai pagar a fatura à vista Como se você estivesse comprando à vista Só que dessa forma você vai ganhar mais pontos Pra poder trocar Um exemplo pra vocês Eu precisei de comprar uma televisão De 32 polegadas pra pôr no quarto E eu fiquei olhando os preços dos televisores Smart 1300, 1290, 1280 Da Samsung E eu tinha milhas disponíveis Junto ao meu programa Smiles E tinha também no Latam Pass Fui olhar o Latam Pass Estava cobrando, por exemplo, 85 mil A mesma televisão Que era pelo Magazine Luiza E fui olhar Smiles Estava cobrando 76 mil Para poder trocar por um televisor Quando eu fui ver as minhas milhas Eles estavam cobrando 0,16 Para trocar por esse televisor Ou seja, o milheiro custa 21 reais Geralmente, 100% sem desconto Eu estava pagando 0,16 Ou seja, fiz um bom negócio É como se eu estivesse ganhando de graça Esse televisor É como se eu tivesse ganhado de graça Sem considerar o desconto que eu teria nas milhas De graça Porque um milheiro é 21 reais Então eu paguei 0,16 Então foi muito bom O negócio que eu fiz com a Smiles Então acabou ganhando esse televisor Então é isso que eu quero dizer pra vocês Que vocês têm condições De ter alguns bons produtos Baseado ao uso consciente do crédito Saber usar o débito Usar o crédito de forma segura E ter a educação financeira Pra aquilo que você for comprar Também saber que tem que pagar Feito isso, você avança aí Junto no débito e no crédito Conscientemente, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Clau Rebouças Um grande abraço Alejandro Castro Um grande abraço William Alves Um grande abraço Simone Cianella Um grande abraço Hernani Júnior Um grande abraço Daniel Santana Um grande abraço Pra você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Fique, mudeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho